Com relação ao transplante, a pergunta é, é recomendável adiar o transplante? Tem que ser visto caso a caso. Então, por exemplo, um paciente que está fazendo uma indução e está respondendo muito bem o tratamento, eventualmente você pode aumentar o número de ciclos de indução e adiar o transplante mais à frente. Pacientes que estejam fazendo uma indução e que não têm uma resposta tão boa, muitas vezes eles podem se beneficiar de fazer o transplante já e não ficar aguardando o transplante. Então, deve ser visto caso a caso. De uma forma geral, sim, um paciente que tem uma resposta muito boa, a gente pode fazer um número maior de indução sem prejudicar a coleta de células que será feita antes do transplante. Agora, o que nós temos que levar em consideração é que não são todos os hospitais que estão fazendo o transplante nesse momento. porque hospitais que não têm uma capacidade muito grande de leitos para ter separado o serviço, há alguns centros que não estão transplantando. Então, eu acho que o importante aqui é discutir com o seu médico, o seu caso, o tipo de resposta que você tem e também entender as condições do local onde você vai ser submetido ao transplante. Sempre. Aconteceu. Eu também acho que estão conseguidos. Eu digo que é